Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais uma sexta-feira, bombando com entrevista, nossa! Já recebemos aqui tanta gente boa hoje, gente. Ai, ai, vamos aí até as 11 horas, aí depois eu paro, só volto segunda, né? Mereço descanso, né? Oxe, Maria! Semana que vem tá assim, ó, de gente boa pra vir aqui no projeto. E hoje, último dia da semana, né, de trabalho, árduo, a gente vai conversar agora com a escritora Fabiana Gomes. Ela que teve mais de 2.900.000 leiturais. Vamos conhecer esse fenômeno? Vamos, vamos? Fabi, querida, vou aceitar... Olá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Seja muito bem-vinda ao meu projeto de entrevistas de julho. Obrigada, tá? Eu que agradeço a sua oportunidade aí, você tá falando do trabalho, né? Que é um trabalho assim, que a gente tem tanto... Tanta dedicação e hoje ainda não é tão reconhecido, né? É verdade. Literatura no Brasil ainda é um processo bastante difícil, né? Tem que ser devagar, tem que ser com muito amor à literatura, senão o negócio não anda. É verdade. Querida, primeiro, estou muito feliz de ter você no meu projeto, porque eu vi que você bomba, que você tem conteúdo, que as tuas histórias têm algo a dizer para os leitores, não são qualquer historinha ali de beira de esquina. Então, assim, eu tô muito feliz de ter você no meu projeto, poder falar sobre os teus livros e, claro, deixar que as tuas histórias cheguem aí a mais leitores. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez, tá? Muito agradeço. Agora, me diz uma coisa, a tua primeira live literária? É a primeira live. Que responsabilidade, gente, poder ingressar a nossa autora na primeira live. Foi maravilhosa. Imagino. Mas não fique, porque falar de livro é muito bom, né? Nossa, maravilhoso, eu amo ler. Vocês, qual lugar do Brasil? Eu sou de São Paulo mesmo. São Paulo. Conheço o Rio? Já, já fui no Rio de Janeiro várias vezes, já. Que maravilha. Esse ano a gente vai ter aí a Bienal e a Flip em Paraty. Você pretende vir ou não? Vamos ver se eu consigo ir. Da vez que eu fui, eu fui para conhecer o museu da... Ai, gente, o Museu Novo que abriu aí. Tem o MAM. É o Museu do MAM? Foi esse daí, a gente foi conhecer. Foi eu e minha filha. Tu sabe que eu, carioca, da gema, não conheço o MAM. Tu acredita? Ah, é maravilhoso. Eu amo o Rio de Janeiro, né? Quando eu fui, eu fiquei uma semana aí com a minha filha. A gente passeou, foi conhecer o Cristo, foi conhecer o Pão de Açúcar. Eu acho essa cidade maravilhosa. Gente, eu só fui no Cristo uma vez na vida. Uma vergonha, né? Um bondinho do Pão de Açúcar, eu só andei uma vez na vida. Nossa. É vergonhoso, né, gente? Eu um dia vou gerar conteúdo lá para vocês. Lá no bondinho, que é mais fácil eu ir do que no Cristo. Agora, ô Fabiana, me diz uma coisa. Eu estou aqui com os teus livros, principalmente Batom Vermelho. Que tem uma capa belíssima, que tem uma sinopse atrativa. Quantos livros hoje você tem no mercado? Eu estou com 26 livros, só que dois estão em atualização. 26 livros? Vitor, segunda-feira vai lançar mais uma obra. Ah, peraí, gente. Calma. Pera, deixa eu me... Você tem todos eles em formato e-book, não é isso? Isso, exatamente, gente. Todos eles. E aí, você tem eles na Amazon ou é plataforma digital? Ainda na plataforma digital, mas eu já tenho proposta para ir para a Amazon, com duas obras que eu estou fazendo agora, né? Uma está em atualização e tem essa que vai... Que eu vou lançar agora segunda-feira. Então, as duas provavelmente vão para a Amazon. Você está em qual plataforma digital? Hoje eu estou na Novel. Na Novel, gente. A gente falou isso essa semana inteira. Da estratégia de publicação por plataformas digitais, como a Novel, por exemplo. Quem não conhece? É como o Wattpad, Buenovella, Dream. Hoje no mercado existem várias. E a Novel é uma delas. Você já está nessa plataforma há quanto tempo? Tem um ano e um mês, mais ou menos. Um ano e um mês. Você tem 26 obras publicadas lá. Cara, tu escreve o quê? Um livro por dia? Um livro a cada... Como é que funciona isso? Na verdade, se você dá para ver aqui atrás, eu trabalho com duas telas. Então, geralmente, eu escrevo duas, três obras por vez. Duas, três obras por vez. Mas espera aí. Quais são os temas voltados para as tuas obras? Então, eu tenho alguns livros que eu fiz... Era um desejo meu escrever livro direttamente para as mulheres, que é o caso de Batom Vermelho. E tem um outro, que é uma saga, que é essa que está na quarta agora, que é Meu Protetor. Porque essa saga fala de fatos reais. Contrabando, ela fala sobre tráfico de pessoas, venda ilegal de órgãos no mercado negro, trabalho infantil. Então, é uma obra que trata um pouco da realidade. E aí, a gente traz um pouco aquela suavidade da obra, que é o romance, que é aquela parte mais... Eu dou uma amenizada no impacto, que é quando você se fala de tráfico humano, prostituição, tráfico de criança, venda de órgãos. É uma coisa muito pesada. Mas é uma coisa que muitas pessoas ainda desconhecem. Inclusive, o fato do abuso marital, que é uma coisa que agora que a lei está começando a mudar, agora que está havendo punições para isso. E é uma forma que eu queria muito, assim, de estar alertando as pessoas. Por exemplo, com o Covid, que isso é um fato que é real, teve um aumento, tanto no tráfico de pessoas, quanto o abuso de pessoas. E tráfico infantil aumentou quase 25%. Então, assim, essa obra é uma obra que as pessoas gostam muito, exatamente por esse motivo, por ela trazer esses fatos reais. E, assim, eu quis trazer também um livro mais voltado para essa questão da mulher, que é o batom vermelho. Então, assim, a maioria das obras minhas é essa. São duas sagas que eu tenho, que é o Eu, o Diablo, que ela está na terceira, o volume. Tem o Protetor, que está no quarto volume. E eu escrevi, assim, entre as obras, você escreveu um livro um pouco mais suave, que foi O Fio da Vida, e Sobre Nós Dois, que ele fala sobre o amor pós-vida. É, você... Ela conta a história dela, como ela conheceu o amor da vida dela, e no final ele vem buscar ela, depois que ele morre. Então, isso... E essa ideia, acredito, surgiu uma vez que eu fui na casa da minha avó, e eu falo muito isso, né, que é uma coisa, assim, que me emociona muito. E a gente foi lá na casa dela, e enquanto ela estava esperando eu responder uns e-mails, ela escreveu na mesinha, Isaura e Oscar, fez um coraçãozinho, e já tem 30 anos que meu avô faleceu. E aí ela virou pra gente e falou, faz 30 anos que eu espero ele vir me buscar. Porque ele prometeu, e até hoje ele não veio. Então, aquilo ficou. Falei assim, eu vou escrever uma obra pra poder estar homenageando ela. Porque é uma pessoa que está há 30 anos, né, e ainda tem esse sentimento de escrever o nome dele em algum canto, eu acho muito bonito. Então, foi uma coisa que me preocupou bastante. E Batom Vermelho é uma obra, assim, que eu quis escrever, principalmente, pra aquelas mulheres que não se cuidam, né, porque às vezes a pessoa, assim, a gente depois que vira mãe, a gente acaba meio que mesmo deixando de lado pouco, né, mas eu quis alertar as pessoas. O gatilho nessa história é o batom, mas ele poderia ser qualquer outra coisa. Ele poderia ser uma roupa, ela poderia ser um corte de cabelo que a pessoa fez, pode ter sido um filme, um livro que ela leu, né, mas nesse eu quis usar isso. E, assim, era muito engraçado todos os dias eu receber fotos de pessoas usando o batom vermelho, tirando foto, postando pra mim e comentando lá no Instagram. Então, era muito engraçado. As pessoas respondendo as mensagens, falando, ah, autora, eu comprei quatro batons vermelhos hoje. Ah, eu encomendei cinco batons vermelhos. Então, era muito legal, né, você conseguir tocar as pessoas dessa forma. Exatamente. É sensacional quando esse feedback acontece, quando os leitores estão ali acompanhando o trabalho, se inserindo na própria história que você vem produzindo. Então, isso é muito gratificante. Agora, eu percebi aí que você patina por vários gêneros. Você vai ali pro romance, você vai ali pra uma pegada dramática, você vai pra um dark também quando você traz tráfico de crianças e órgãos, enfim. E você traz também essa dinâmica do príncipe italiano, que é a trilogia, né, do É o Diablo, não é isso? Exato. E, claro, o batom vermelho que fala sobre mulheres que deixam de se cuidar pra um determinado motivo. Você tá há um ano na novel, com 26 obras publicadas. Eu vi lá que você tem mais de 2 milhões e 900 leituras. É isso mesmo? Nesse livro. Só em um livro. Nesse livro. Mas, assim, na novel, mesmo em questão de popularidade, hoje tá em quase 14 milhões. 14 milhões. E a saga que mais, que as pessoas mais leram, em primeiro lugar, foi o Meu Protetor 1, depois vem o Eu Diablo. Agora, o Fabiana, me diz uma coisa. Você, de plataforma digital, está aí levando algumas obras pra Amazon, que é uma publicação mais tradicional, né, que a gente pode dizer que ali é uma outra dinâmica, ali tem uma outra atmosfera. atmosfera. Você pode disponibilizar o Kindle, que é uma leitura gratuita. A plataforma novel, eu acredito que não seja assim. Você paga por capítulo, não é isso? Ou não? Na novel, não, você não paga pra poder ler. Você lê gratuitamente, é isso? Exatamente. Exatamente. Além dessa vantagem de você criar o teu público numa plataforma digital. Porque, gente, 14 milhões de leitura é gente pra caramba. A gente não está falando de 14 milhões de pessoas. A gente está falando de 14 milhões de leitura. O que é diferente, tá, gente? 14 milhões de leitores é outra... A gente vai entrar em outro patamar. Na tua concepção, qual é a outra vantagem, além dessa, de captar os seus leitores em publicar numa plataforma como a novel, por exemplo, ao invés de uma editora tradicional? Eu vejo mais assim, que às vezes a pessoa não tem uma condição financeira pra estar comprando um livro. E, assim, no meu caso, eu quero levar conteúdo pras pessoas. poder levar coisas que vai, de repente, transformar a vida delas. E eu vejo que, na novel, a gente tem essa possibilidade. Inclusive, um pouco dessas pessoas hoje faz parte do meu grupo de WhatsApp. Então, eu consegui trazer um pouco dessas pessoas e ter um contato direto com essas pessoas também. Que, assim, é uma coisa que me emociona demais. É muito legal. Eu não vou mentir pra você. Eu nunca fui buscar outra plataforma pra trabalhar. Ela tá publicando os livros. Eu entrei nessa e nessa eu fiquei. Eu não fui buscar outra. E, assim, quando eu recebi convite pra ir pra outras que, de repente, a pessoa tem que pagar, eu fico pensando nessas pessoas que já estão me acompanhando há tanto tempo. Então, eu não consigo tirar o livro de lá e colocar em outra plataforma. eu não consigo fazer isso. Então, uma coisa que me mantém hoje também na plataforma são as minhas leitoras. Ah, interessante. Não tem risco de plágio, não? Por exemplo, chegar lá uma pessoa, copiar e colar o teu texto e se apostar nele ou você registra as tuas obras? Não, assim, acontecer, se aconteceu já, eu não sei. Porque eu nunca fui atrás disso, mas a plataforma você consegue mandar pra eles, informar pra eles, né, porque a partir do momento que você coloca lá na plataforma, essa obra, ela é registrada por eles. Então, você tem a proteção de tanto que você não pode tirar uma obra que você assinou o contrato lá e colocar em outra plataforma, isso dá multa, né? Então, assim, a partir do momento que você assinou o contrato com eles, esse livro, ele é da Novel. eles podem fazer o que ele quiser com o livro, eles podem divulgar o seu livro, eles podem, de repente, publicar ele físico, né? Então, isso, eles começam a fazer isso pra você. E se por acaso você tiver alguém que já, eu já ouvi falar que teve gente que teve livro plagiado, você entra em contato com o seu editor e ele automaticamente vai lá e bloqueia a pessoa porque você tem a data que você publicou e tudo mais, né? A única coisa que às vezes eu acho ruim na plataforma é a falta que alguns autores têm de buscar os títulos pra ver se já tem algum título daquele publicado lá. Eu faço sempre essa busca, né? Eu sempre busco pra ver se aquele título que eu quero colocar ele já existe lá porque eu não quero desrespeitar outro autor, por exemplo, entendeu? Então, eu entro lá, eu pesquiso se tem, se não tiver, aí eu vou lá e faço, se tiver, eu vou tentar fazer um outro título, vou mudar o meu título, colocar um complemento diferente, alguma coisa, entendeu? Eu acho que é só isso que muitas vezes a plataforma falha. Às vezes você entra lá e você coloca um título, tem, sei lá, 20 livros com o mesmo título, sabe? Nossa! É, aí fica uma confusão mesmo, porque título de livro, pro leitor, às vezes, que não sabe, e tal, ele vai pelo título e aí, às vezes, isso também acontece, muita obra registrada também, tem muitas obras que são registradas, publicadas por editoras tradicionais e acontece da gente quando procura encontrar várias obras com o mesmo nome. Agora, essa dinâmica da novel, né, a gente não vai falar somente aí sobre essa dinâmica da novel, mas pra promover os teus livros. Ô, Fabiana, são 26 livros, até mais, né? Como é que tu faz pra promover tuas histórias? Eu montei um cronograma junto com uma amiga minha, né, que é a Jaque, inclusive, ela é minha DM, ela que me ajuda a fazer isso. A gente montou um cronograma e a gente, todo dia, a gente posta feed no Instagram, a gente faz stories de alguns trechos do livro, com páginas do livro, a gente tá sempre fazendo. É uma forma, e com isso, a gente conseguiu, assim, aumentar bastante a quantidade de pessoas que estão lendo o livro. A gente foi fazendo isso e todo dia eu posto mais ou menos uns dois feed, uns 15 stories pra poder estar divulgando a obra. Ah, então, quer dizer, a Fabiana, ela vai jogando com os leitores. Ela pega ali o Instagram, encaminha pra Novel, a Novel já deve ter o público também dela, que deve seguir no Instagram. É uma dinâmica, tá vendo, gente? Esse jogo. E aí, quando ela joga, quando ela publica na Amazon, automaticamente a galera vai lá na Amazon, fala, Fabiana, se você botar o seu e-book de lançamento, Ador 99, elas vão comprar. Entendi. É, esses dois livros eu tô querendo ler pra lá, porque eu não assinei o contrato ainda, né? É uma baita estratégia, porque você cativou teu público, tu cativou teus leitores, 14 milhões de leituras, se você tirar todas as tuas histórias de lá e falar que vão ser publicadas na Amazon, vai ficar rica. Fica rica, gente, porque vai todo mundo pra Amazon, pode ter certeza. Agora, quais os desafios que você enfrenta hoje como autora nacional independente, principalmente produzindo duas, três obras ao mesmo tempo? Ah, o que a gente, assim, o mais difícil é você conseguir viver de escrever no livro, né? Acho que isso é o mais difícil que tem. Eu, assim, eu conheço poucas pessoas que conseguem hoje sobreviver dessa arte, que eu falo que é uma arte, porque é muito difícil, né? Porque, assim, eu, no meu caso, eu não monto esboço. Eu só crio título, eu crio a sinopse, eu começo a desenvolver a obra conforme eu vou escrevendo. Então, eu não trabalho, eu não faço esboço, eu não consigo trabalhar com esboço e eu não escrevo, por exemplo, no Word para depois levar para a plataforma, eu escrevo direto na plataforma. Então, hoje, o que é mais difícil é você conseguir, no caso, viver só escrevendo livros. Eu acho que muito difícil, né? Alguém conseguir hoje. Gente, que loucura! Tem uma pessoa falando aqui, legal, assisti a entrevista com a Fabiana Gomes, não a conhecia. vou pesquisar os livros dela. Pois é, qual é o teu perfil lá na Novel? Ô, Fabiana? Tá, tá. Tá como Fabiana Gomes. Gente, plataforma Novel, Fabiana Gomes. Lá ela tem 26 obras publicadas. E os títulos, hein? Como é que esses títulos surgem para você? Sem que você confunda, sem que você, às vezes, né, por coincidência, opa, já usei essa palavra aqui no título lá da segunda obra. Como é que tu faz na escolha? Ah, na verdade, eu tenho uma agenda que eu vou anotando os meus títulos e vou anotando os nomes também dos personagens que eu vou usando para não estar repetindo. Né, assim que eu vou escrevendo. E, assim, se você perguntar para mim como é que surgiu a ideia de um livro, eu não sabia o que eu queria te dizer. Porque, por exemplo, o batom vermelho, eu cheguei um dia para as duas amigas minhas, né, que foi a Jaque e a Márcia, e falei para elas, gente, eu vou escrever um livro chamado Batom Vermelho. Já pesquisei, não tem ninguém escrevendo, eu vou escrever. Ah, mas do que vai falar esse livro? Ah, esse livro você vai falar sobre isso. Pronto, surgiu a obra, comecei a escrever e ela foi com quase 90 capítulos. 90 capítulos, isso dá quantas páginas? Você tem ideia? Eu acredito que deve dar em torno aí de umas 200, 300 páginas, por aí. Porque cada capítulo tem 1.200 caracteres, né? Tem dias. Então, deve dar mais ou menos umas 300 páginas. Eu escrevi mais ou menos em 20 dias. Ah, gente, pelo amor de Deus. Não é possível isso. Existe um robô ali dentro. Apesar de que a Fabiana escreve três ao mesmo tempo, né? Vamos combinar. Pois é, Fabiana, essa tua dinâmica com três livros ao mesmo tempo. Primeiro, criar personagens peculiares. Por exemplo, o teu personagem do livro X não pode ter, por exemplo, as mesmas características do personagem do livro Y, que é outra história, que é outra dinâmica. Como é que você faz isso com que os teus personagens não se tornem, na verdade, um só dentro de várias leituras? Eu monto pastas, né? Onde eu vou separando os personagens que eu já usei, os nomes que eu já usei. eu faço as minhas anotações, que quando eu vou escrever, eu já monto mais ou menos a sinopse e monto mais ou menos o formato do personagem que eu quero. Então, já para não acontecer esse tipo de coisa. Porque, senão, você acaba confundindo mesmo, o nome, a história, ainda mais quando você está escrevendo, por exemplo, uma história, sei lá, por exemplo, como o protetor e ao mesmo tempo você está escrevendo uma história um pouco mais suave, que é batom vermelho, ou então uma outra que eu escrevi voltada para as mulheres também, que é chamada Desejo. Foi uma obra, assim, que as meninas curtiram bastante, porque é um livro um pouco mais pesado e mais picante, vamos dizer assim. Já patinou ali para o hot, né, gente? Porque a galera adora o livro de hot. Eu tinha que escrever um livro hot. E aí, eu falei assim, eu vou escrever um livro hot e ele vai se chamar Desejo. Aí, eu criei uma lista de 20 personagens, né, e escrevi em cima desse livro. É, que o caso Desejo já fala de uma mulher que descobriu uma doença terminal e ela vivia num casamento fracassado e ela queria ter tudo aquilo que ela não viveu em cinco anos de casamento, ela ia viver em dois meses. E aí, ela montou uma lista de tipos de homens que ela queria e ela foi atrás desses homens. Só que depois ela descobre que teve uma troca de exame, que ela não ia morrer nada. Sim, mas essa tá na novela também. Tá na novela também. Essa tá na novela. Sim. Então, vamos lá. Qual ou quais livros vão agora pra Amazon? Você tá aí nesse processo de transferência. Então, a hora que eu concluir vai ser o meu protetor quatro, né, que ele é o quarto da saga, vai ter o quarto e vai ter o quinto depois. E esse que chama Instinto Protetor, ele já tem trinta capítulos escritos e vai ser lançado agora dia primeiro lá na novela. E daqui a uma semana vai lançar mais um que vai ser A Babá Encantadora. Que esse também já tem quase dez capítulos escritos. Eu escrevo quase trinta capítulos pra poder lançar a obra. O batom vermelho também vai pra Amazon ou não? Esse, infelizmente, não. Porque tá com o contrato assinado. Entendi. Agora, capa, Fabiana, como é que tu faz as tuas capas, escolhe as tuas capas, esses homens maravilhosos, porque o príncipe italiano da trilogia é o diabo, tem um homem ali de termo e gravata e nananã. Como é que tu escolhe tuas capas na hora de publicar? Na verdade, na novel, quando você coloca um livro, você coloca uma capa que você escolhe, depois você que assinou o contrato, eles criam uma capa patenteada por eles e eles vão lá e trocam a sua obra. a não ser que você chame o seu editor e fale olha, eu não quero essa capa, entendeu? Essa capa não tem nada a ver com a minha obra, então eu não quero. Aí você vai, faz uma nova capa, manda para eles e aí eles aceitam. Mas lá, assim, às vezes eles fazem essa troca de capa. Ah, bacana, agora eu entendi. muito bem, você tem pretensão de colocar teus livros em formato físico? Eu ainda não pensei, né, assim, nessa possibilidade de estar colocando, apesar de ter muita gente que pede para estar colocando, para fazer o livro físico, né, mas eu ainda não, assim, não fui atrás para procurar, para ver como é que faz para poder estar colocando, mas é um sonho, quem não tem o sonho, né, de publicar um livro físico, de ver as pessoas com o seu livro na mão, você poder assinar o seu livro, entregar para alguém, eu acho que é o sonho de qualquer escritor, né? Que maravilha, estaremos aguardando pelo menos alguma história virar aí livro físico. Agora, Fabiana, com tanto livro, tanto história produzida numa plataforma digital, aonde você tem ali um contato, entre aspas, direto com as suas leitoras, onde elas podem comentar, criticar, elogiar, afinal, você tem 14 milhões de leituras na plataforma, como é que você lida com a crítica? Olha, a crítica, eu vejo ela como, na verdade, para você melhorar a sua obra, né? Entendeu? Assim, eu não me importo quando a pessoa chama, quando a pessoa, por exemplo, coloca uma mensagem lá, por exemplo, dizendo que não gostou, ou porque aquilo ela não achou legal, eu vejo isso, na verdade, como uma coisa construtiva, então, assim, a gente sempre tem que estar vendo essa crítica que a pessoa está fazendo, e muitas vezes você vai falar, não, realmente, isso aqui não é legal, eu vou fazer da próxima vez, vou fazer desse jeito, porque, assim, não dá para você também, eu não bloqueio ninguém por causa disso, entendeu? Eu não deixo de responder, eu sempre entro lá, eu chamo a pessoa, pergunto por que que ela não gostou, o que foi que ela achou, que muitas vezes a pessoa, assim, principalmente na novel, as pessoas às vezes criticam, aí quando você vai perguntar, ela fala, não, autor, não foi sobre você, não, foi o que o personagem fez que eu não gostei, mas aí ele vai lá e coloca, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que estar perguntando para o leitor, o que foi que você não gostou? Porque, de repente, foi alguma, sei lá, a forma de você escrever que ele não gostou, então, da próxima vez vou mudar a minha forma de escrever, entendeu? Então, eu lido dessa forma. Então, já aconteceu, por exemplo, de ter um problema na plataforma, uma pessoa ser, por exemplo, bloqueada, mas aí depois ela me chamou no Instagram, eu falei, não, peraí, eu vou lá, vou desbloquear você agora, e a pessoa, hoje é uma pessoa que me segue, que a gente está sempre conversando no WhatsApp, ela manda mensagem, eu respondo para ela, então, assim, é uma questão de você entender por que a pessoa está te criticando e usar aquilo para o seu crescimento, né? Sim, existe a diferença, né, daquela crítica construtiva que vai te ajudar, que vai te levar a algum lugar, e aquela crítica que a pessoa faz questão de destruir você, porque muita gente que está só lendo, gente, os leitores, não tem noção do processo desgastante que é escrever um livro, tá? Principalmente na dinâmica da Fabiana, que escreve três livros ao mesmo tempo, olha que maravilha, três livros, ou Fabiana escreveu quatro, viu? Meu Deus do céu, não pifa, não, tipo, não acontece de ter um bloqueio criativo e falar assim, meu Deus, não sai mais nada daqui. Não, mas você sabe como é que eu faço? Eu tenho essas duas telas, e aí, por incrível que pareça, eu escrevo as obras, às vezes, assistindo série e escutando música ao mesmo tempo. Ah, não, gente, eu abro as abas no computador e conforme vai trocando a música, eu vou trocando a obra, que às vezes, sei lá, essa música, putz, deu para fazer isso daqui, aí eu vou para outra obra, vou escrevendo, aí trocou a música, eu vou para outra, então eu trabalho, às vezes, com três, quatro obras abertas. O que te inspira, Fabiana, a escrever tanta história? Ah, o que me inspira são as minhas leitoras mesmo, assim, porque quando eu comecei a escrever, eu só queria escrever um livro. Eu falei assim, eu vou escrever só esse livro e eu vou parar. E eu escrevi esse livro e eu fiquei quase dois meses sem olhar as mensagens porque eu não tinha coragem de ver o que as pessoas estavam escrevendo. Falei assim, ah, eu não vou ver não, porque alguém vai entrar, vai criticar. E quando eu entrei, tinha quase, assim, 300 mensagens. e aí eu falei, ah, eu acho que eu vou escrever só mais um. Aí eu fui e escrevi A Cinderela da Máfia Cubana a um. Eu falei, eu vou escrever só esse daqui, eu não vou fazer mais porque eu não tenho tempo. Aí hoje, eu passo praticamente o dia inteiro sentada, escrevendo livros. E, assim, eu vejo essas histórias, por exemplo, de coisas realistas, essas coisas acontecendo, eu falo, cara, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso alertar elas com isso, sabe? É isso que eu fico pensando. E, assim, de certa forma, quando você consegue atingir uma pessoa, isso é muito gratificante. Sabe? Uma pessoa mandar uma mensagem para você falando, Fabi, graças ao seu livro, eu saí, sei lá, de uma depressão. Eu passei a cuidar de mim, entendeu? Eu passei a me olhar. Cara, isso não tem, nada no mundo que pague. Então, esse tipo de pessoa, esse tipo de mensagem que inspira a gente a se sentar aqui e estar escrevendo, né? Então, isso é maravilhoso. Sim, estou chocada. Tem uma seguidora que está falando aqui. Muitas mulheres relatam que largaram um casamento abusivo e tóxico após ler Batom Vermelho. Quem é a personagem, a tua protagonista em Batom Vermelho? É a Clara. A Clara é uma mulher de 30 anos que passou a vida inteira sentada no sofá e assistindo televisão, vestida de pijama, pantufa, e ela não saía de casa. Ela não ligava para ela, não passava um batom, não fazia um corte no cabelo. E ela comprava as roupas dela em brechó, porque nem shopping ela queria ir. E, assim, ela juntou tanto dinheiro, porque ela não saía, por exemplo, para passear, para viajar, as férias dela ela ficava dentro de casa, que ela conseguiu comprar o apartamento dela fazendo isso. Até o dia que as amigas delas convidam ela para ir no shopping e conhecer uma loja nova aonde elas iam comprar maquiagem. Induzida pela vendedora, ela compra, pega um batom vermelho e passa ele. E, no momento que ela passa esse batom vermelho, dois homens passam e olham para ela. Aí ela fala assim, nossa, esse batom é muito bom, né? Porque eu passei, o cara passou ali e já me olhou. E aí ela vai e compra dez batons, todos na tonalidade do vermelho. E aí, quando ela chega em casa, ela começa a ver que, tipo, o cabelo não combina com aquele batom. A sobrancelha não combina com o batom. A forma que ela se veste não combina mais com aquele batom. E aí ela começa a se transformar através do batom. Só que ela é uma personagem que ela representa muito a mulher, assim, mais realista, né? Quem não conhece aquela mulher que grita na frente de todo mundo, que fala alto, né? Que não tem filtro na hora de falar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho filtro. e a Clara era exatamente assim. Né? Então, assim, ela começa a se transformar, aí ela acaba conquistando o chefe dela por causa do jeito dela, porque ela não tem filtro. O que ela pensa, ela fala. Né? Tanto que ele não mandou ela embora depois de dez anos, porque ela era a única que era mais bem preparada dentro da empresa. Né? Ela não era uma mulher, assim, tanto que ele fazia feira, fazia os eventos, e ele não chamava ela. Ele chamava todo mundo da empresa, menos ela, porque ela usava ela. Tanto que a amiga dela fala, poxa, Clara, você é secretária do CEO, você usa umas roupas que cabem duas de você. É claro que ele não vai chamar você pra ir num evento social da empresa. Entendeu? Então, assim, tudo começa a partir da compra de um batom vermelho. O poder de um batom vermelho, né, gente? Exato. Batom vermelho muda a vida de uma mulher. A gente sabe. Batom vermelho é o que há. Eu adoro batom vermelho. Eu tenho vários batons vermelhos. Agora, esse CEO que você coloca na tua história, quem é esse personagem? Esse personagem é o Rodrigo, né? Ele é um homem que ele passou a vida inteira só se dedicando à empresa dele, né? Então, ele não teve outras mulheres e conforme ele vai vendo a transformação da Clara, automaticamente ela vai mexendo com ele também. Ainda mais porque ela é uma pessoa que ela não teme a ele, né? E ela fala pra ele, assim, o que ela pensa ela fala pra ele. Tanto que ela chama ele de poderoso. ela fala todo poderoso da empresa. Então, um dia ele descobre, né? Quem é que usa, quem chama ele de todo poderoso e ele descobre porque ela está bêbada e ela conta pra ele, né? E é ela que colocou esse nome nele. Todo mundo conhece ele como todo poderoso, um homem, assim, mais velho porque ele tem seus 40 anos, né? E as mulheres todas se jogam em cima dele e ela fica, ah, não sei por que todo mundo se joga em cima desse cara. ele é muito arrogante, muito mentira. Essa história você inseriu muito clichê nela? Não, não tem muito clichê nela. Não tem muito. Porque, assim, como eu posso dizer, eu quis colocar uma coisa, assim, mais real e tirar um pouco dos clichês, né? Que está acostumado a ter na maioria das histórias. Muito bem. as meninas estão falando aqui do batom vermelho. Batom vermelho, teve uma menina que falou aqui, eu comprei, falta chegar. A outra falou, muito bom, todo mundo tem que ter batom vermelho. Ah, gente, vou mostrar pra vocês o batom vermelho que eu amo de paixão. Olha a cor do meu batom. Eu só uso ele, queridinho. Esse aqui é o da Carolina Herrera. É um negocinho desse tamanho. A estrutura do batom é totalmente diferente. Ele já tem até que passar de novo, que eu tenho live hoje até 11 horas da noite. Mas eu indico, gente, batom vermelho de qualquer marca. Tenha um batom vermelho em casa. Ele muda, você está triste. Se você colocar o teu batom vermelho, você muda da tristeza pra alegria. pode ter certeza. Fabiana sabe do que eu estou falando. Essa obra, inclusive, que é uma coisa até legal de falar, todo capítulo no final dela, eu sempre coloco, é como se ela falasse pras pessoas. E aí, você já usou o seu batom vermelho hoje? Então, todo capítulo ela coloca isso e eu ainda coloco um poema falando sobre a mulher poderosa, sobre a mulher guerreira. Então, todos os capítulos dela têm tanto um trecho de um poema e a frase você já usou o seu batom vermelho hoje. E foi uma obra que incentivou muitas, muitas mulheres. Inclusive, eu tenho leituras até hoje que mandam pra mim foto delas de batom vermelho e tudo mais. É muito legal. Que maravilha! Não, e batom vermelho significa muita coisa também, né? Significa imponderamento, autoestima, poder de si. O batom vermelho ele não é só um batom vermelho. Você pode ter certeza que se você vê uma mulher na rua de batom vermelho é sinal de que isso é amor próprio. Ela deve estar extasiada porque pra passar um batom vermelho e usar no dia a dia, no trabalho, indo não sei aonde, pode ter certeza ela está bem com ela mesma. Então, o batom vermelho é significado de muitas coisas. Pode ter certeza disso, gente. É verdade. Agora, ô Fabiana, quando é que a chave virou pra você e você falou assim vou começar a escrever, vou começar a publicar e entendo toda essa visibilidade? quando que você resolveu literalmente se tornar uma escritora? Quando eu conheci a plataforma da Novel, eu conheci pra poder ler e aí eu falei cara, por que não escrever um livro? Então, assim, eu comecei a escrever só que eu escrevi esse livro, eu publiquei ele, mas eu não falei pra ninguém. A única pessoa que eu contei que eu tinha escrito esse livro foi pra minha filha. Aí eu fui e contei pra ela, filha, eu escrevi um livro e publiquei ele. Ela, nossa mãe, sério? Eu falei, sério? Mas aonde que tá? Não, filha, não conta pra ninguém não, porque eu não quero que ninguém saiba que eu tô escrevendo um livro não, porque eu não quero ninguém, tipo, debochando de mim, né? Deixa esse livro quietinho, não conta pra ninguém não. Aí tá bom. Aí daqui a pouco eu escrevi mais dois, mais três, e aí ela foi contar pras outras pessoas, aí outras pessoas da família ficou sabendo também, aí eu contei, aí eu percebi que as pessoas estavam gostando do livro, e pra mim foi uma forma também de distrair um pouco a cabeça, eu tava, assim, numa fase, assim, um pouco mais pesada, até por causa do trabalho, né? Então, assim, foi uma coisa que também me ajudou a escrever, né? Porque quando eu tô escrevendo, eu tô pensando em mais nada, eu tô focada só naquilo. E aí, quando eu percebi que o que eu escrevia trazia alguma coisa boa pras pessoas, foi isso que motivou eu a escrever ainda mais, assim, agora eu vou me dedicar a isso. E aí foi quando eu comecei a me dedicar só na escrita mesmo. Hoje eu tô só escrevendo. Só escrevendo. Muito bem. qual é a principal mensagem ou o principal objetivo que você quer que as suas histórias tenham na vida das suas leitoras? Ah, eu quero que as pessoas entendam que o livro, além dele trazer informações, ele também vem pra ensinar, né? Então, assim, eu quero que elas leiam esse livro, por exemplo, como um batom vermelho, como desejo, e elas percebam que a vida delas também pode ter um pouco daquela fantasia, né? Então, é isso que eu quero que aconteça e eu acredito que é isso que tá acontecendo com muitas pessoas, né? Porque o mundo já tá cheio de muita coisa ruim, então a gente precisa um pouco de fantasia, a gente também precisa sonhar um pouco. né? E é isso que eu quero levar pra elas, esse um pouco desse sonho, um pouco dessa fantasia, mas fazer também com que elas se olhem, que elas se vejam, né? Que o que ela tem, que as pessoas enxergam que a sua beleza é aquela que está por dentro de você, e é ela que vai transformar você, né? Você não pode olhar só por fora, você tem que olhar por dentro também. Quando você começa a se olhar por dentro, você percebe que por fora você é muito melhor. Sim. Né? Então, assim, é isso que eu quero, trazer alerta pras pessoas, trazer conhecimento pras pessoas, fazer com que, assim, como a gente já leu, por exemplo, Carlos Drummond, e a gente aprendeu muito com eles, as obras de hoje, as mais atuais, também tem alguma coisa pra se ensinar, e é isso que eu quero, né? Porque, assim, quando a gente estudava, que a mãe da gente falava assim, olha, leitura ensina você a falar melhor, ensina você a escrever melhor. Isso é verdade, né? E eu já, assim, eu percebo que muitos jovens hoje parou de ler, deixou de ler, né? E a leitura, ela tem que voltar pra, assim, o cotidiano das pessoas, né? As pessoas estão muito focadas hoje na internet e estão esquecendo de ler, né? Então, é isso que eu quero, trazer leituras interessantes, leituras que ensinem pras pessoas começarem a voltar a ler, né? Acho que é isso, acho que a gente, né, que é escritora, é o que a gente mais quer isso, né? É, que a gente seja lido. É o principal objetivo, pelo menos, pra quem está nessa batalha de literatura no Brasil, a gente não escreve pra ganhar dinheiro, a gente escreve pra ser lido. Agora, qual é o teu Instagram? O meu é Fabi underline Goliver, autora. Gente, eu vou marcar a autora na live. Ô, Fabiana, você consegue botar nos comentários aqui o teu Instagram pro pessoal ver, já ir lá, seguir, acompanhar o teu trabalho. E na novel é Fabiana Gomes, tá, gente? Então, também tem essa plataforma lá que vocês podem seguir a escritora. Eu vou marcar a Fabiana aqui na live como colaboradora. Então, vocês vão poder assistir a live no feed dela, do Instagram, e no meu, MoniqueM18. Além, é claro, de estar aí disponível em todas as plataformas. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livra. Então, já corre lá e já se inscreve. A Fabi botou aí. Fabi underline Goliver underline dizer, dizer que o espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Quando você lançar na Amazon, me manda o link para eu colocar nas minhas redes sociais para sinalizar o pessoal. Não pare de escrever, continue essa máquina. Respire, mas continue escrevendo, produzindo histórias, cativando o seu público, ensinando e agregando a todas as pessoas no meio literário. muitíssimo obrigado e sucesso, tá? Eu que te agradeço, Monique, por esse espaço. Essa entrevista, eu estava bem ansiosa, bem feliz e quero voltar sim, com certeza. Obrigada de verdade, viu? eu amei participar aqui com você. E mandar um beijo para as meninas, né? Está todo mundo aqui, ó, respondendo, parabéns, Fabi. Então, assim, quero agradecer as meninas que estão aqui, as pessoas que estão aqui participando dessa live maravilhosa e o meu beijo para você, meu agradecimento, assim, de coração. Gente, muito obrigada para quem entrou, para quem saiu, para quem ficou aqui com a gente até agora, para quem vai assistir e depois dizer que vocês foram incríveis e hoje eu ainda volto com mais bate-papo com autores. Fabi, um beijo, amor. Um beijo. Tchau, tchau.